A autoconfiança não é apenas um estado emocional, é uma habilidade cultivada, uma forma profunda de compreender a vida. O quanto você alcança depende grandemente da confiança que tem em si mesmo. A falta de autoconfiança pode, silenciosamente, destruir seus sonhos e aspirações. Considere quantas vezes uma habilidade natural, pronta para realizar feitos extraordinários, é sufocada pelo medo e pela dúvida. Hoje, estamos em busca de maneiras de nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Agradeço por assistir a este vídeo. Você já está no caminho para melhorar sua vida através do estoicismo. Se é sua primeira vez aqui, não esqueça de curtir e se inscrever no Personal do Saber. Primeiro, vamos explorar o que realmente significa autoconfiança. Ela não surge do nada, resulta do conhecimento e da aceitação de quem você é. A filosofia estoica ensina que a autoconfiança nasce do reconhecimento e aceitação de nossas virtudes e defeitos, usando-os a nosso favor. Este conselho antigo revela que a verdadeira confiança é encontrada dentro de nós mesmos, não na aprovação ou elogios externos. Epicteto, um renomado filósofo estoico, nos aconselha a não nos preocuparmos com o que está fora de nosso controle. Devemos focar no que podemos mudar. Nossas atitudes, pensamentos e ações. Esta mentalidade nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis e nos torna mais resilientes. Outro aspecto crucial da autoconfiança é ser autêntico. Ser honesto sobre quem você é, no que acredita e o que realmente deseja, gera uma paz interior e estabilidade, essenciais para a verdadeira confiança. A importância da autoreflexão. A autoreflexão e o autoconhecimento são fundamentais para desenvolver a autoconfiança. Ao olhar para dentro, identificamos áreas de melhoria e reconhecemos nossas conquistas. Este processo contínuo de aprendizado e crescimento nos ajuda a entender nossas capacidades e a superar dúvidas. Ser resiliente diante das falhas ou adversidades também é essencial. O estoicismo nos ensina a ver os problemas como oportunidades de aprendizado e crescimento, fortalecendo-nos para futuros desafios. Aplicando a autoconfiança na vida. A autoconfiança cresce com a prática. Os estoicos afirmam que apenas pensar em ideias não é suficiente. É necessário aplicá-las. Enfrente seus medos. Tome decisões corajosas e viva de acordo com suas crenças. Isso desenvolverá uma confiança real e duradoura. Compreendendo a si mesmo. Entender a si mesmo é o primeiro passo. Explore o verdadeiro significado de ser autoconfiante enquanto constrói essa confiança. A autoexaminação estoica não se trata apenas de autoanálise. Mas de descobrir quem você realmente é no seu âmago. Epicteto nos incentiva a identificar nossas motivações e medos verdadeiros. Pois a autoconfiança genuína surge dessa compreensão profunda e honesta de si mesmo. O que não se controla aceite. Compreender que algumas coisas estão além de nosso controle é crucial. Isso nos faz focar no que somos bons e no que podemos fazer. Ter essa mentalidade nos dá uma sensação de controle e independência. Mostrando que embora não possamos controlar tudo, podemos sempre escolher como reagir. Na vida real isso pode significar deixar de lado raivas passadas. Ou preocupações futuras. Focando no presente e no que podemos fazer hoje. Foque no que é essencial. Focar no essencial significa prestar atenção ao que realmente importa e ignorar o resto. A filosofia estoica nos ensina que a qualidade da nossa vida depende muito do que focamos. Como Marco Aurélio disse, nossa vida é moldada por nossos pensamentos. Manter o foco requer prática regular e autocontrole. Ajudando-nos a ignorar distrações e a concentrar nossa energia nos objetivos e sonhos verdadeiros. Construa a resiliência. A resiliência não é inata. É desenvolvida. A resiliência estoica vai além de sobreviver a tempos difíceis. Trata-se de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Marco Aurélio nos lembra de ver cada problema como uma chance de fazer o que é certo. Transformando desafios em lições para crescer e se tornar mais forte. Primeiro vamos compreender o verdadeiro significado da autoconfiança. Ela não surge de repente. É fruto do conhecimento e aceitação de si mesmo. A filosofia estoica nos ensina que a autoconfiança vem do reconhecimento e aceitação dos nossos pontos fortes e fracos. Usando-os a nosso favor. Este antigo ensinamento afirma que a verdadeira confiança é encontrada dentro de nós. E não depende da aprovação ou elogios dos outros. Epicteto, um renomado filósofo estoico, afirmou que não devemos nos preocupar com coisas que estão fora do nosso controle. Em vez disso, devemos focar no que podemos mudar. Nossas atitudes, pensamentos e ações. Essa perspectiva nos ajuda a enfrentar melhor os desafios da vida e nos torna mais resilientes. Outro aspecto crucial da autoconfiança é a autenticidade. É essencial ser honesto sobre quem você é, no que acredita e o que realmente deseja. Viver de acordo com seus próprios princípios, em vez das expectativas alheias, gera uma sensação de paz interior e estabilidade, que é fundamental para a verdadeira confiança. Refletir e avaliar a si mesmo também é vital para desenvolver mais autoconfiança. Ao introspectar, podemos identificar áreas para melhoria e nos orgulhar de nossas realizações. Esse processo contínuo de aprendizado e crescimento nos ajuda a reconhecer nossas capacidades e superar dúvidas. Demonstrar força diante de falhas ou problemas é outro pilar da autoconfiança. O estoicismo nos ensina a ver as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento. Aceitar e aprender com nossos erros, ao invés de temê-los, nos torna mais fortes e preparados para o futuro. Finalmente, a autoconfiança se fortalece através da ação. Os estoicos enfatizam que apenas pensar em ideias não é suficiente. É necessário colocá-las em prática. Portanto, tente aplicar essas ideias diariamente. Ao enfrentar seus medos, tomar decisões corajosas e viver conforme suas convicções, você desenvolverá uma confiança genuína e duradoura. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e encontrou valor em nossa discussão sobre o estoicismo, não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!